Aqui eu estou subindo a Serra da Pagatuba, de moto De moto Lá, vou procurar para o pessoal do marapente, que fica lá em cima Agora eu podia estar com a GoPro aqui na cabeça Mas o palco não estou com a GoPro hoje Estou subindo aqui a Serra de moto De moto Quer dizer, vou ver se dá para subir É que tem que ver, hein? Eu tenho que comprar uma broja, né Fernando? Vou comprar tua broja, hein Fernando? Vou subir, vou lá para os parapentes de moto Subida da Serra Aqui na minha Dafa Agora Agora eu vou parar de chamar Porque Vou ter que encarar a subida aqui em dia Sempre na boboinha de Deus, né? Agora Sinceramente Eu não sei qual caminho Estou um pouco perdido Então eu vou fazer o seguinte Eu vou aqui em frente Se não for, eu volto Se não for, eu volto Se não for, eu volto Só tenho essa alternativa Vou voltar numa boa Para encarar aqui a pequena subida Mandar esse vídeo para a Dafa E cobrar meus direitos A publicidade Bora ver se eu estou no caminho certo Bora ver se eu estou no caminho certo Parece que não Errei o caminho É, errei o caminho Quando a gente erra Quando a gente erra Só tem alternativa É voltar Nossa, gente Parabéns Eu vou voltar E agora É agora Eu vou retomar aqui o caminho Peguei o 2007 Vim aqui Na minha tafa E falei Olá, pessoal Raimundo Comprar uma moto para tu Para quem sabe Essas trilhas E Lá assistindo os parapentes Ali E vem alguém descendo ali No ar No ar No ar E Eu vou esperar aqui embaixo Vou esperar aqui embaixo Depois que o cara descer Lá Da avenida ali Eu sou Tudo isso para Deus Parabéns Até tem que ligar aqui a moto Então aqui Eu estou em Pacatuba No Ceará Tudo bom, comandante? Dá para chegar lá nessa moto? Dá 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 Tranquilo, né? Tá bom Um abraço Obrigado Tá filmado aqui Essa subida aí Tá filmado Segura, no amor de Deus E vai Olha aí A primeira grande subida Eu acho que é Eu acho que é A situação mais íntima Que eu pego ali Nessa moto é essa Tanto aqui São três anos de Cinebraga Tá ali Tranquilo Muito tranquilo Muito tranquilo Muito tranquilo Tá aqui Uma grande aventura Eu estou só? Não Eu estou aqui com Deus Na realidade Eu nasci sozinho com Deus Então quando eu me predisponho A fazer uma aventura Eu não espero por ninguém Eu venho com Deus E daqui Aqui A moto tá aguentando tranquilo Olha aí o pessoal da DAFRA Pessoal da DAFRA Tá aguentando tranquilo, hein? Manda aí O meu tá cheio pela publicidade Vixe Aqui é ilírio Então bora ver agora pessoal da DAFRA Rapaz Aqui o negócio é sério Bora ver se sofre Olha aí Fernando Porque você gosta de Bross Vixe Rapaz Aqui é sério Aqui é sério Aqui eu tô Aqui eu tô acelerando Realmente aqui O negócio foi sério O negócio foi sério O negócio foi sério O negócio foi sério Tá aqui uma subida íngme também Aqui eu já estou Já estou na metade do caminho eu acho E aqui a subida íngme, viu? Aqui eu vou Eu passei aqui uma situação íngme, hein? Isso aqui me lembra as estradas do Jatobá, viu? Sérgio Lá na Paraíba Eu vou ver se o suco é essa aqui E vou tentar subir filmando Bora lá Cheitinho brasileiro A próxima vez eu trago o Gotoy, viu Paulo? Fernando, pede pro Paulo liberar o Gotoy pra mim? Tem que subir de uma vez, hein? Eu acho que eu vou pegar mais velocidade Eu não sei se deu pra ver O celular caiu, mas eu tô inteiro O celular caiu e caiu filmando, mas eu tô inteiro Eu estou inteiro e isso é que interessa Trepidou um pouquinho, aí eu me assustei O celular caiu, o celular caiu, o celular caiu, o celular caiu, mas eu garanti Eu garanti aqui a minha forma física data É uma moto com os pneus pequenos E esse pneu não é cross, né? Daqui já dá pra gente avistar Fortaleza, né? Ali tá o lago meu biperdifo, bateu lá E realmente aqui tá sendo uma aventura particular Que eu vou aproveitar e vou compartilhar com os colegas no Facebook Vou tentar somar minhas coisas えば Então eu procure sempre dar certeza Aleu aqui, aleu aqui Galera! Quando vocês me fizeram ver, deu pra subir blue E foi a primeira vez! Eu fui fecho e subiu Atenção pessoal da dafra Robert Vou falar com o pessoal da dafra para mandar abrir o cachê O que eu estou fazendo para a partida aqui na moto Subiu mesmo, hein? Eu estou aqui Subi aqui, tranquilo, né? Na minha moto, aqui estão ali os parapentes Vai continuar, vai continuar Bom, está aí Cheguei, estou chegando aqui no topo da serra Chegando aqui no topo da serra de Pacatuba O colega está filmando aí, muito obrigado E eu cheguei até aqui de moto Cheguei até aqui ao topo Ao topo, onde estão os pilotos aqui O pessoal pronto para decolar O pessoal pronto ali, lá atrás, né? E aqui nós estamos há quantos metros, comandante? Duzentos 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 Quero agradecer ao colega, como é seu nome? Mota Mota, muito obrigado, hein, comandante? Duzentos ao nível do mar Duzentos ao nível do mar, né? Tá bom Mota filmou aqui, muito obrigado, hein, Mota E aí, comandante, vai decolar? Vai, estou me preparando Está se preparando Vai dar, né? Ah, tá bom Essa dúvida é por conta do vento, é? Isso, por conta do vento Ah, tá bom Se eu ofereço condições, né? Favorável No meu caso Ah, tá bom Mas tem colega que já está voando Tem colega que já estão voando, né? Pegaram uma janela, um vento mais favorável Como é o nome do amigo? Reis Reis Já voou quanto tempo, Reis? Ah, uns três anos Uns três anos Tem ideia de quantos voos, assim, em média? Ah, uns... mais de cem Mais de cem voos, né? É, mas não conto não Não conto não E é sempre um prazer É sempre... a decolagem é sempre uma emoção, hein, Reis? É verdade, é verdade Aí decolou aí lentamente, né? É, ele tem uma decolagem boa, né? Decolagem boa, né? Ele já está subindo E isso já vai garantir o voo dele Ah, tá bom E outro aqui já está na vez aqui E eu não quero lhe atrapalhar mais não, Reis Prazer muito grande Boa sorte no seu voo Obrigado Boa sorte aí pra todo mundo, hein? Muito obrigado Obrigado